Boa noite aos cancistas, presentes que vieram aí apreendar o nosso site para entrar no show Fala cara, estamos ao vivo, hein? E aí, tudo certo de vindo? Hoje eu te espero Ué, chumiu o negócio aí Boa noite aos cancistas Vem pra burgui galera Aê mano, tudo nosso E aí Boa noite pessoal Bateria por ousadia Thiago Brito Tamo aí, tamo junto Pessoal, nós estamos aqui na MUG daqui a pouco Está começando o encontro de passistas Tá? Está começando agora, o pessoal está chegando Primeira apresentação, a bateria da MUG vai se apresentar já já Temos aí Galera da bateria da MUG Olha as meninas do chicoalho Não tem jeito Não tem jeito, Thaís Agora você não vai fugir E aí, Raquel Beleza? Pessoal da bateria da MUG Aumenta mais um pouco Tudo aqui nos preparativos ainda Daqui a pouco a bateria vai entrar Lá no fundo as baianas já estão preparadas Lá no fundo as baianas já estão preparadas E aí 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 Música 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 Obrigado aí Rodrigo Música O pessoal está acompanhando a gente aí Música Muito obrigado aí todo mundo está acompanhando a gente Música 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 Para mim o maior enredo do carnaval Cabinchal Música 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 Passando aqui pelos amarendes a paciência Não vou mostrar a ferida não Passando mais cara em Porta Bandeira, Hudson Choula Fernanda Figueiredo, Rainha da Bateria da Munch Fernanda, dá um alô pro pessoal E aí, olha o garotão aqui Porta Bandeira, já está cantando a primeira porta Bandeira Vai se apresentar depois? Hoje não, hoje é esse Já está cantando Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse Rainer é só da Bandeira, é até mais simples Oi, na igreja ponte correspondendo Olha pro ExQ, tá mal vivo aí Olha alguma coisa pro nosso pessoal Dá um alô pro nosso pessoal aí Alô O que é isso? 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 O que é isso?